A história de um dos principais ídolos da Chapecoense vai ser contada em um filme, vejam só. O goleiro Danilo foi uma das vítimas da tragédia no fim do ano passado. A apresentação do filme foi hoje em Chapecó, mas as gravações começam só no ano que vem. As grandes defesas de Danilo na Chapecoense foram eternizadas. A classificação para a final da Copa Sul-Americana foi um dos momentos mais importantes do clube. Até que o acidente com a equipe mudasse completamente a história de um time que ganhava destaque no mundo do futebol. A trajetória de um menino simples que virou um ídolo agora vai parar nas telonas. Quanto mais eu falo dele, mais eu me sinto bem, me sinto forte com isso. Eu me sinto realizada, ver a história dele sendo contada dessa forma. Para mim é importante isso e me deixa mais forte nesse sentido, de saber que todo mundo está vendo a história dele. Um dos momentos mais emocionantes da apresentação do longa foi o reencontro entre a mãe de Danilo com o jornalista Rafael Reisel, um dos sobreviventes da tragédia. Eu sempre vi na Dona Elaides uma pessoa com muita força, que no momento mais difícil da vida dela, ela consolou pessoas. E ela continua fazendo isso. E dentro do possível a gente precisa fazer isso também. As filmagens devem começar no início do ano. Foram oito meses de pesquisa para pôr no papel o filme Goleiro. Parte do elenco de apoio é de Chapecó e as principais gravações vão ter a cidade como cenário. Ter a oportunidade de fazer, contar essa história do Danilo, realmente é muita emoção. Eu acho que é isso. Eu estou meio confuso, sabia? Nós brasileiros gostamos de heróis e eu acho que o Danilo, e pelo que eu pesquisei dele, ele representa muito essa história de superação de heróis. O filme deverá ficar pronto no dia 29 de novembro de 2018, data que o acidente completa dois anos. E um detalhe, grande parte da renda vai ser destinada para todas as famílias que perderam parentes na tragédia.